Super hidratação que recupera qualquer cabelo danificado ou que acabou de passar por processos de tintura. Vamos precisar colocar uma colher de sopa de chá de soro fisiológico. O soro fisiológico, ele ajuda a dar muito brilho ao cabelo, regula o pH, é um dos fortes aliados para quem deseja cuidar do cabelo em casa. Então, coloquei uma colher de chá de soro fisiológico, vamos usar o óleo de bebê Johnson, tá? Esse óleo, ele é maravilhoso porque ele ajuda a nutrir o fio, ajuda a combater o ressecamento, dá vitalidade, um dos óleos maravilhoso. E de quebra, a gente vai usar a goma de colágeno da Soft Hair. É uma goma de colágeno indicada para misturar junto com a sua máscara de tratamento, é uma potencialização do seu cuidado diário com o cabelo. Então, eu coloquei duas colheres de sopa de colágeno, esse colágeno ele é bem idêntico a uma baba de babosa, de quiabo, ele é maravilhoso na receita de cabelo. E vou colocar uma quantidade adequada de máscara capilar nessa misturinha, tá? Pode ser a máscara que você tiver na sua casa. Depois disso, você vai mexer bem, até ficar tudo bem misturado, tudo bem homogêneo. Além de ajudar a recuperar, ela também é um forte aliado para encorpar o seu cabelo, tá? E o modo de uso, né, é bem simples, bem maravilhoso. Você vai aplicar com o seu cabelo limpo, tá? Aqui, já lavei meu cabelo, estou tirando bem o excesso de água. Um dos segredos para ter uma boa hidratação, uma boa recuperação do cabelo, é você tirar todo o excesso de água do fio. Porque assim, o espaço que está dentro da sua fibra capilar vai ser preenchido com a misturinha que você acabou de fazer, entendeu, lindona? Então, é preciso você tirar o excesso de água, enluvando, mexa a mexa, aquele enluvamento que eu sempre falo para vocês, né? Deixe dois dedos de distância da raiz e faça aquele enluvamento de baixo para cima, estimulando o cabelo a sugar a sua misturinha. O legal dessa receita também é que serve para todos os tipos de cabelo, cabelo que é cacheado, cabelo que é saudável, cabelo que nunca passou por processo químico, né? Aquele cabelo que está fragilizado do sol, do dia a dia da sua cidade. Ou se você foi para alguma praia, tomou banho de mar, o cabelo ficou muito ressecado devido à água salgada, ele ajuda também a recuperar. Depois que eu passei por todo o cabelo, eu enrolei meu cabelo, né, e deixei agir por 20 minutinhos. Sempre gosto de deixar por 20 minutinhos, tá? Depois dos 20 minutinhos, estava na toquinha, laminada, eu enxaguei bem, tá? Não deixei nenhum resíduo no meu cabelo, enxaguei e condicionei. E o resultado é um cabelo muito brilhoso, alinhado, macio e com efeito desmaia cabelo, né? Aquele cabelo recuperado na hora que você já nota. Então, é isso, lindona. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Pode fazer essa receita até duas vezes por semana. Então, é isso, lindona. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!